Olha só, essa é a pista que estão duplicando, o que é uma ótima obra, é uma perfeita, é uma obra muito boa. Se não fosse esse pequeno detalhe aqui, esse pote que está ficando no meio da pista. E com certeza, em muito breve, vai trazer transtornos aqui para a população. O vídeo que vocês acabaram de ver foi gravado aqui no Paranoá. Sabe aquele poeminha do Carlos Drummond de Andrade, de tinha uma pedra no meio do caminho? Mais ou menos o que está acontecendo aqui, só que no caso, não é uma pedra no meio do caminho não. É um poste no meio da rua. Fica ruim, porque vai ser um precipício isso aí, né? Eu acho que não vai dar certo esse poste aí não. O pessoal vem de lá para cá e não vê esse poste, principalmente o pessoal que já está bebendo, já bate nesse poste e vai causar maior transtorno aqui, aí vai ter um engarrafamento aqui, aí fica muito ruim. Esse poste foi parar no meio da pista por causa da duplicação dessa via aqui, logo na entrada do Paranoá. O problema é que tem esse balão que é super movimentado. E aí o governo, para tentar melhorar um pouquinho a situação, colocou esses cones para tentar alertar os motoristas. Pode acontecer um acidente, né? Então, de qualquer forma, é preciso que retire. Sim, tem que dirigir com cuidado. O William trabalha nessa oficina bem em frente ao poste. Ele já viu cada batida. Quase todo dia é fechada, hein? Essa é a pista que está sendo duplicada, o poste que a gente mostrou. Fica logo ali, no final dela. A gente resolveu andar esse trecho todo aqui e olha só o que a gente encontrou. Outro poste no meio da rua. Na verdade, vai tirar e colocar no lugar, né? A gente vai levar no máximo dois dias, só que o problema é a série. A série que tem que ir lá. A série é a outra coisa. A gente vai ter um projeto de novo, vai ficar assim. A obra é boa, só foi mal feita, né? Isso, só tirar o pote. Só isso e cabe o problema. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.